Opa, voltei, voltei. Tá desligado aqui, não é desligado. Estou cansado ainda, viu? E digo mais, tá? É... O que eu ia falar? Por mais que eu tirasse muita, muita foto e cumprimentasse muitas pessoas, né? E tocasse em pessoas e tal, tal, tal. Todo momento que eu tinha oportunidade, né? Álcool, gel em tudo, jogava na cabeça, bebia tudo, que é pelo menos tentar dar uma melhorada, né? Tu tomava banho de álcool, exatamente. Exatamente. Você é a farinha do meu fubá. Obrigado por fazer meu Pokémon crescer nas melhores horas. Eu tenho a prova de que eu passei álcool na minha mão o tempo inteiro, né? Enquanto a gente estava lá na confusão da BGS. Olha a prova aqui. Olha aí. Sim, o que eu preciso para conquistar seu curacal? Ah, meu curacal! Já está conquistado, né? Já está conquistado. O curacal é do chat da Maju e só, né? E só, e só. Já tá bom de curacal, né? Quer dizer, a Maju mais ou menos também, né? Primeiro chat e depois a Maju. Eu tô aqui. Ô, caceta, onde é que você estava? Na sala. Ai, desgraça. E apareceu aqui. Vem até aqui a porta para brigar comigo. Mas é claro. Ah, tu acha certo? Acho. Ah, então tá bom. Então tá com o ouvido bom mesmo, né? Tá com o ouvido bom. Foi um teste de ouvido da Maju, né? Olha, esse gif é incrível, né? É o Alexandre Azaghal passando álcool. Isso é uma suruba de mão, isso aqui. Que isso? Ah, isso aqui é... Essa imagem é proibida em alguns países, né? Você tá louco? Olha aí. Falando em imagens proibidas, ó. Miau. Miau. Olha, tem algumas imagens aqui que não precisa também divulgar e fazer gif, né? Algumas você só... Só guarda na memória, né? Não precisa, não precisa. Miau, miau. Pô, eu tô achando interessantíssimo os gifs do nosso Discord. Miau. A cara de desespero. Olha lá, os caras tentando me agredir, mano. Porra, pororoca chegando, né? Cara, foi divertido. Foi divertido. Isso que importa. E também ter trocado, né? Ideia lá com a galera do chat. Muita gente que veio me acompanhar ali pela live. Muita gente que tava fazendo ghost. Estava vendo a live e passeando na BGS, né? Só até agradecer vocês aí que vieram trocar uma ideiazinha, né? Cara, eu quero muito ver essas fotos. Eu quero muito ver essas fotos, mano. Mas isso aqui é pra outro dia. Isso aqui é... Bom, deixa pra lá, né? Essa parte aqui a gente deixa pra lá e a gente comenta outro dia, né? É, melhor, melhor. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ó, ó, ó. Domingo agora eu tô indo pra Singapura fazer IRL. Singapura, irmão. Convidado para o TI de Dota. Vamos transmitir campeonato de Dota, né? O TI, mano. Dei international, mas brabo. Fizemos ano passado lá na Romênia, só que por conta do coronavírus, tal. Não tinha público, né? Dessa vez estaremos lá com o público, tá? Então vai ser maneiraço. Lá em Singapura, país completamente diferente, né? Totalmente maluco. Vai ser minha terceira vez em Singapura. Já passei lá um pouquinho, tá? Mas sempre tem alguma coisa legal pra ver, né? E, porra, tô animadão pra fazer uns IRLs diferentes lá em Singapura, né? Eu não manjo muito de Dota e justamente por isso que eu estou sendo chamado. Fui chamado ano passado justamente por eles quererem um público que não fosse da bolha de Dota. Gostaram do trampo que a gente fez, né? De lives e de imagens que só a gente tinha. Porra, a gente subiu num guindaste dentro de um estádio de futebol, irmão. Pra fazer uma imagem lá de live, né? Olha o lugar que a gente está, meus queridos. Olha isso aqui, cara. Olha a altura. O Cid está lá, ó. Lá embaixo. E aí os caras aparentemente curtiram o nosso estilo de guerrilha. Eu fui convidado mais uma vez aí. Dessa vez vamos para Singapura. Entregou tudo, Cid. E vou entregar mais, né? Vou entregar mais. Vamos lá. É um dos muitos prêmios de fotografia da Twitch. cara, se tiver 10 prêmios de fotografia na Twitch, uns 8 é meu. As imagens que eu trago para vocês. Cid, reservou o hotel? Irmão, tudo pago. Tudo pago. Sacou? Tudo pago. Ah, viagem. Viagem pago. Hotel pago. Lá eu tenho que me virar, né? Lá a gente se vira, né? Mas o hotel e a viagem que são as coisas mais caras na molezinha graças ao nosso amigo aí, o Shaolin. Não é o Shaolin matador e porco. É o Shaolin da BTS. Que me indicou lá e os caras gostaram do meu perfil. Enfim. Tem jogador de dota aí, mano? Tem jogador de dota? Deve ter, né? Deve ter os caras aí, os doteiros. Se tiver algum dotado, grita eu. O IRL em Singapura vai ser quase um IRL em outro planeta, tá? Eu já fui duas vezes e eu posso falar. É um outro planeta. É um outro planeta. Já viram algumas coisas de Singapura alguma vez? Já viu aquelas árvores que eles têm lá naquele parque que ilumina de noite e tudo mais? É muita gente em Singapura? Não é não. O Luca dos Gatos é uma cidade barra estado barra país em um lugar só, né? É bem pequenininho, né? Só que muito, muito limpo. Extremamente limpo. Jogar papel no chão da cadeia lá é complicado. É chiclete no chão da BO também. Então tem um monte de coisinha aí. É legalized, Cid? É óbvio que não. Óbvio que não, né? Lá é a sede da UPL da União dos Pintos Limpo. Lá é o lugar, né? E eu vou pela minha terceira vez. Eu fui em dois mil e... Fui em 2012. Fui em 2017. 2012, 2017. E tô indo agora em 2022. Você só vai pra lá de cinco e cinco anos. Cara, não sou eu que escolho, né? Eu trabalho, né? Eu trabalho. Eu vou lá quando me pagam pra ir, né? Ou quando me convidam. Nesse caso, fico convidado. Então tamo lá, né? Existe a possibilidade também, principalmente nos primeiros dias de rolar CI, né? Porque vai dormir aonde lá? Vou dormir num hotel. Vai rolar um hotel aí. E ó, da outra vez que eu fiquei na Romênia era um hotel assim, ó. Cinco estrelas, irmão. E aí no grupo da galera que vai pra Singapura um cara perguntou. O hotel é legal? Eu não perguntei porque eu fico em qualquer lugar, né? E aí, né? O chefão respondeu. Relaxa. 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 Tchau.